E aí, Nickfans, beleza? Sou aqui o Victor Hatiba do canal KnicksFansBrasil. Hoje, né, tô vindo aqui pra mais um vídeo no canal. Vamos falar aí, ó, se teve ou se não teve, né, injustiças, injustiças a respeito, né, dos jogadores do New York Knicks, principalmente Jalen Brunson e Julius Randle, né, nos overalls, né, do NBA 2K 2024, pessoal, beleza? Antes, roda a vinheta, pessoal, e aí, fala desse jogo. E aí, pessoal? Então, vamos lá hoje, né, falar dessa polêmica, principalmente na gringa. Aí, aproveito, já peço pra vocês aqui, ó, que não é inscrito, se inscreva aqui no canal NickfansBrasil. Se já for inscrito, não esqueça de ativar o sininho pra notificação de novos vídeos aqui do canal NickfansBrasil. E deixa seu like, cara. Seu like é muito importante, mas é muito importante pra nós, porque o YouTube vai, com isso, ver que o vídeo é relevante e poder passar pra cada vez mais e mais pessoas, pessoal, beleza? E hoje, né, o tema do vídeo, né, como eu já disse, NBA 2K, né, tá sendo aí vazado aí várias informações a respeito dos times. E pra nós, do NickfansBrasil, você sabe, pra nós interessa o quê? New York Knicks aqui nesse canal, e a gente falar sobre isso pra vocês. Então, nós temos aqui, ó, no NBA 2K 2024, tô me baseando por um site aqui, esse site é o 2Kratings.com, pessoal. Então, qualquer coisa, também vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, caso você queira entrar também, depois dá uma olhadinha melhor ali no site, né, da referência pra esse vídeo. Mas bora lá, pessoal, bora lá. Temos aqui, né, inicialmente, na tela aqui desse site, né, apresentação do time aí, até o Josh Hart aí tá como titular aí, né, do New York Knicks no lugar do Quentin Grimes, né. Ransom, Hart, Barrett, Randall e Mitchell Robinson aí, formando o time aqui. Mas vamos lá, vamos pra o que interessa aqui, ó. Aqui, ó, você já começa a ver aqui os jogadores do New York Knicks, né, pessoal. Julius Randall e etc. aqui, formando o time do New York Knicks. Nós vemos aqui na tela, né, pessoal, o Julius Randall, né, com um overall de 87, 79 dos três pontos e 80, né, nas Dunks. Jalen Brunson, né, jogador aí que caiu nas graças da torcida do New York Knicks aí, não só da torcida do Knicks, mas pessoas que gostam, né, pessoal, da NBA em geral. Eu acho que, já vamos pontuar nessa, nesse vídeo, que Jalen Brunson, pessoal, com 87 não é justo, na minha opinião. Jalen Brunson, no mínimo, mas no mínimo, teria que tá aí com uns 90. Eu acho que 92 seria um número aí aceitável, né, pro Jalen Brunson aí no NBA 2K. Mas isso, como eu digo, é uma opinião pessoal, né. Esse vídeo, inclusive, eu quero que vocês, nos comentários, digam tudo o que vocês pensam aí a respeito, aí, o que vocês acham. Depende de pessoas que são até mais especialistas do que eu aí com o NBA 2K, pra poder comentar em cima disso. Julius Randall com 87, cara, cara, eu já não acho assim também muito justo. Por quê? Por mais que a gente tenha aquele sentimento, Julius Randall nos playoffs, mais uma vez, etc. Até que ele foi melhor do que os playoffs daquele contra o Atlanta, né, pessoal. Mas, mesmo assim, ainda teve aquela declaração, né, contra o Miami. Mas 87, pra um jogador que foi All-Star, que foi NBA All-Team, terceiro time, mas foi All-Team NBA, 87, eu acho injusto. Eu acho que, no mínimo, pra ele, pelo menos uns 89, estaria mais condizente, entendeu? 89, no mínimo, aí, pelo menos, já estaria. Assim como o Brunson, né, com 90. O Brunson ainda, acho que, pela participação toda na temporada, eu acho que tinha que ser 92, e o Julius Randall 89. Isso é minha opinião pessoal. Barrett, né, deu uma decaída nessa temporada, e eu acho que 82 ainda tá saindo até que barato aí pro Barrett, porque o rendimento dele na última temporada, principalmente na temporada regular, não foi, né, muito bem. Teve 74, né, de 3 pontos aí a pontuação dele, perdendo ali pro Julius Randall, por exemplo, com 79, e o Jalen Brunson com 85, ali, né, número aí do RJ Barrett, que tá abaixo, pessoal, nos 3 pontos, se você for olhar ali pro Josh Hart e pro Quentin Grimes, por exemplo, ali. Continuando aqui, Emmanuel Kiklay, né, 82, teve uma subida, né, jogador aí que realmente concorreu a sexto homem e tudo mais. Ainda é um jogador que, lógico, por ser reserva e tudo mais, acho que 82 aí, eu acho que tá mais ou menos dentro aí. 82 dos 3 pontos, tá com uma média aí razoável, né. Mitchell Robinson aí com 80, acho que mais ou menos dentro do que ele entregou durante toda a temporada, durante todos os playoffs, acho que tá justo, pessoal. E o restante, normal, né, 80 em dunk é normal, porque ele, assim como o Julius Randall e até o Barrett, são jogadores aí que usam muito desse artifício, né. Continuando aqui, Josh Hart, 79. Eu acho que o Josh Hart aí merecia pelo menos um 80, um 81, assim, na minha opinião aí no overall. 80 nos 3 pontos, interessante, porque nem é tanto o forte aí que muitas vezes falaram, até o Pelicanos do Brasil falou aqui, né. Quentin Grimes, 78, também achei baixo. Eu acho que o Quentin Grimes merecia pelo menos 80, né, e 81 nos 3 pontos, né. Isso é a minha opinião. Vamos ver o que mais aqui. Seguindo aqui, pessoal, seguindo aqui, vamos ter aqui, ó, Dante de Vincenzo aí que tá chegando ao New York Knicks, pessoal. Aqui, Dante de Vincenzo, 77, né. 84 aí dos 3 pontos, né. Eu acho que o Dante, eu acho que uns 79, assim, eu acho que já estaria mais justo do que 77. Colocaram o jogador muito fraquinho, assim, né, pra um jogador como o Dante. Tudo isso, pessoal, vou repetir aqui pra vocês. É um vídeo de opiniões pessoais. Não sou especialista em NB2K e resolvi dar minha cara a tapa aqui pra fazer um vídeo aí em cima do que eu tô enxergando aqui. Jericho Sim, 76, acho que tá ok. 26 dos 3 pontos, normal, média baixa. E 89 nas Dunks, né. Bom, esse cara com enterrada é sensacional. Evan Furnier, decaiu, né, 74, não acho injusto, realmente, decaiu. 76 dos 3 pontos, eu acho que, cara, o Evan Furnier com 76 nos 3 pontos, eu acho meio injusto. Eu acho que o Evan Furnier, pelo menos dos 3 pontos, tinha que ser um 81 igual a Quentin Grimes, cara. Aí já achei meio injusto. O Azaia Hobby, né, que tá jogando aí a Summer League pelo New York Knicks, jogador que muitos canais aí, Die Hard Knicks, Big Knick Energy, vários outros canais aí comentando sobre esse Azaia Hobby. Cara, eu na Summer League, eu assisti os jogos, eu não vi, assim, algo espetacular, assim, sobre o cara, né. Então, não sei, assim, mas acho que 74, aí, pelo pouco que eu vi dele, eu acho que tá dentro dos 3 pontos também. Miles McBride, aí, o mais brasileiro aí do time do New York Knicks, namorado da Ana Zorteia, né, a brasileira, que já fez live aqui com a gente, aqui no canal Unique Fans Brasil, assim como seu irmão, Trey McBride, pessoal. Se de repente vocês quiserem, depois, passa no canal Unique Fans Brasil aqui, né, nos cards aqui, e de repente dá uma olhada aqui no vídeo da Ana Zorteia, né, que eu acho que é um vídeo bem bacana, uma live, foi muito legal com ela. E depois, nesse outro card aqui, dá uma passada e confere também nossa live com o Trey McBride, irmão mais velho, de Deuce Miles McBride, pra vocês conhecerem um pouquinho mais, pessoal. Eu acho que a média do McBride de 3 pontos merecia pelo menos uns 76, por isso que eu falei, o Fournier 81, McBride 76, aí. 65 nas Dunks, cara, pô, o McBride é um jogador que enterra bonitinho, cara, eu acho que pelo menos uns 75 aí merecia, cara, 65 eu achei pouco, cara. E 73, cara, eu acho que ele no mínimo é melhor que o Azaia Hobby, pra mim, na minha opinião, e melhor que o Jericho Alcins, né, ou pelo menos o mesmo patamar. Eu acho que o McBride com 76 seria mais justo. Vamos lá, continuando, pessoal. E olha aí, ó, o McBride, por exemplo, ficou no mesmo nível ali de julgamento do Duane Washington, cara. Duane Washington, inclusive, nos 3 pontos tem um número melhor. Agora, eu acho que por isso que eu falei, assim, o McBride é melhor que esse Duane Washington, na minha opinião, tá? O Dequan Jeffries, né, que é o jogador aí que tá também na Summer League, tem aí números aí de 70, né, 73, 75, eu acho que tá ok, pessoal. Trevor Kills, né, jogador draftado aí de Duck, na temporada passada aí, né, do New York Knicks, é a pique, se não me engano, número 42. Cara, praticamente eu não vi nada dele, assim, de verdade, no New York Knicks, pra eu poder opinar. Então, quanto a esse, eu não posso falar muita coisa aqui, então eu acho que tá justo, acho que não tá fugindo, pessoal. E aqui, ó, Jalen Martin, né, jogador aí não draftado, que esse é um jogador que eu tô curioso, porque eu vi Charlie Ward falar muito bem sobre esse jogador, e esse é um jogador aí que eu tô bastante curioso pra ver o rendimento dele e etc. Inclusive, né, no jogo contra o Orlando Magic, terceira partida da Summer League, New York Knicks não tinha vencido nenhuma. Ele foi o clutch, ele foi o jogador ali que fechou o jogo pro New York Knicks 82 a 80, né. É o jogador aí que talvez eu, Victor, tô mais de olho aí pra, de repente, poder participar do time do New York Knicks, pessoal. Vamos ver aqui. E aqui estão algumas imagens, né, pessoal? Algumas imagens aí dos jogadores, né. Vocês podem ver aqui, ó, até essas do Julius Randall e Jalen Brown, eu até postei no Instagram, né, do NickFansBrasil. Deixa eu até ver se eu consigo aqui dar uma melhorada aqui na imagem, porque agora vai aparecer um pouquinho mais assim, ó. Pronto. Daí temos aqui Julius Randall, 87, Jalen Brunson, 87, RJ Barrett e Emmanuel Kikley, 82, né. Nós temos aqui quem mais aqui, ó. E outra imagem aqui, Josh Hart, Mitchell Robinson aqui, né. Josh Hart, 79, Mitchell Robinson, 80, né. Vamos ver quem mais aqui. E aí vem essas imagens aqui que eu não sei se eles baixaram do, antes da correção ali, da, pelo menos eu, no NBA 2022 que eu tava, já tinha sido corrigido, né, a face ali, por exemplo, do Jericho Cousins, do McBride, do Quentin Grimes, né. Mas enfim, vamos desconsiderar aí. Então, com imagens aí, né, dos overalls de cada jogador aí, né. Dante de Vincenzo, Azaya Hartenstein, né. Por exemplo, Azaya Hartenstein, 76, Jericho Cousin, 76, Kenton Grimes, 78, Dante de Vincenzo, 77, né. O Evan Fournier, 74. Cara, ele tá com o mesmo overall do Azaya Robb, mano. Brincadeira, cara. Olha o McBride aqui, cara. McBride aí, olha aí, nada a ver, cara. Nada a ver aí a skin aí do McBride. E aí com 73, do Washington aí 73. De Frye, 70. Trevor Kills, que tá mais parecido aí, tá com a skin mais parecida, 68 aí. Repetindo, né. Mas aí agora com imagens aí pra vocês aí dos jogadores. E aí tem aqui, né, os overalls do time do Knicks aí nas outras edições aqui, né. Wall Team, New York Knicks, aqui o overall de 93. 2011, 2012, clássico time 82. 98, 99, 80. 94, 95, 80. 71, 72, 82. Cara, o time 99 merecia mais do que 2011, 2012, cara. O time foi pra final, mano. O time foi pra final. Tinha que ser o contrário isso daí, né. E o time de 94, 95 era espetacular, cara. Mas como eu disse, cara, é a opinião aqui de uma pessoa que não é especialista, né, no assunto, pessoal. Então, pessoal, que espero aí que vocês tenham, de repente, gostado, né, desse vídeo aqui. Vídeo feito aí com muito carinho aí pra vocês aí falando a respeito, né, do New York Knicks aí na NB2K. Eu quero de verdade aí que vocês, de repente, possam debater. Deixa eu até colocar aqui de novo aqui, ó. Principalmente aí nos comentários, pessoal, a respeito de Jalen Brunson e Julius Randall, pessoal. Que é o que mais tá gerando repercussão, né, na gringa a respeito desse 87 do Randall e do Brunson, pessoal. Quero muito a participação de vocês aí pra saber a opinião. E saber um pouquinho mais, depende de quem, como eu já disse no início do vídeo, que é especialista, pessoal. Beleza? E olha, quero pedir mais uma vez, pessoal, mais uma vez. Se você gostou desse canal e não era inscrito, se inscreva. Se inscreva aqui no canal Uniquefans Brasil, né. Não esqueça, pessoal, não esqueça, né, de deixar o seu like, pessoal. Deixa o seu like que isso ajuda demais com que o canal seja recomendado, pessoal. Recomendado aí pra cada vez o YouTube chamar mais pessoas, né. E também, pessoal, não esqueça, pessoal, de ativar, ativa, né. Tá até aqui, ó, no gráfico aqui, ó. Ativar o sininho pra notificação de novos vídeos aqui do canal Uniquefans Brasil. Beleza? Enfim, até a próxima, Uniquefans! E aí, pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal Uniquefans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né. E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Uniquefans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Uniquefans Brasil. Não esqueça, né, você que já é inscrito, de ativar o sininho pra notificação de novos vídeos. E também, sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não, pra ajudar com que o canal Uniquefans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Uniquefans! Um abraço! Um abraço! Um abraço!